Olha aí, gente, que vida dura dela, tá vendo? Depois essa criatura fala que sofre na vida. Tava na piscina, na jacuzzi, piscina aquecida, agora que o Sr. Walter aí, mais de 30 anos aí, ó, no ramo de massagem. Se quiser tirar a toalha aí, Sr. Walter, fica à vontade, viu? Então, eu vou até explicar aí, você que você tá filmando, é o seguinte, o que eu estou fazendo? Estou massageando a paravetebral, esse músculo que fica aqui ao longo da... ao longo da... da pulona vertebral. Olha aí, ó. Exato. Também tem aqui dois beridinhos, chamados beridinhos da bexiga. Também são muito importantes. O senhor não precisa falar não, porque senão ela vai falar que eu aprendi, vai querer que eu faça essas massagens aí. Ah, então tá bom. Entendeu? Melhor manter singilo aí. É melhor manter singilo aí. Vai ver, vai ver. Não, não, não. Vai lá, né, na frente não, vai lá. Daqui a pouco ela vai querer que eu faça essa massagem aí, ó. Olha lá, vai, grava pra você aprender, meu filho. Olha lá. Ele tá nó em pingo d'água, não tá? E aí, amor? Tá bom, tá ótimo. Tá bom? Só não pode gemer aí, pelo amor de Deus, amor. Tá doido? Não, não brincou. Eu pensei que a mulher tava gemendo de doido. A mulher tá tudo bem, tá só. Ai, tá gostoso. Aí vai comprometer, né, seu irmão? É, é. Tá bom? Você tá aqui. É, é verdade, é verdade. Vai, amor. Vai dessa vez. Relaxa, amor. Relaxa, amor. Relaxa. Vai, amor. Quanto será você tem? Trinta e cinco. Hoje, trinta e cinco hoje. Trinta e cinco hoje. Trinta e cinco hoje. Trinta e cinco hoje. Trinta e cinco. Trinta e cinco hoje. Olha aí. Obrigado.